dia nove do três dois mil e quinze aqui estamos tá garuando não é estamos aqui na casa na parecida como já mostrei nós revestimos todo esse sobado aqui ó três anos atrás revestimos todo ele agora estamos aqui fazendo piso piso lá em cima e a calçada aqui nós vamos por esse piso aqui esse revestimento aqui ó e vamos fazer o esquadro né com uma peça aqui fazer o esquadro lá na frente temos aí uma régua para poder ajudar temos a linha colocamos uma peça lá na frente lá conforme vocês estão vendo para poder fazer o esquadro né poder sair senão não dá para sair com a peça então aqui tá a linha lá tá o aris segurando lá ó certinho aqui com o esquadro planejado direitinho e agora vamos ver o esquadro da parede lá se dá pra levar para levar aquela faixa lá não é para cima sem sem torcer ela para poder tirar o esquadro daqui agora então vamos com a linha para lá agora você puxa a peça um pouquinho para cá um dedo tira da parede um dedo só um pouquinho só aí só para o rodapé né aí nós vamos fazer o que é aí tá encostando a régua direitinho aí a peça tá mexendo no meu que eu 11 horas e 20 minutos dia 9 né hoje foi dia das mulheres dia de aniversário da minha esposa Neuza 53 anos ontem aí o jovem Luiz Henrique também fez 21 aí esse mês todo mundo fazendo aniversário estamos fazendo aqui um trançado né fazendo o piso trançado e vocês podem ver rapidinho não é são 11 e 20 11 e 19 é meio-dia e 13 ó meio-dia e 13 meio-dia e 13 meio-dia e 13 meio-dia e 13 dia 9 tudo na régua atravessando a régua na numa sequência e depois na outra sequência né em ambos os lados nos bicos nos bicos e tudo mais né para ver se dá bico se não dá então usar régua aí e vai usando a régua aí uma régua nova sem tortura uma régua de 10 10 centímetros né e aí vai aí tá certinho agora pronto é que você empurrou a régua com a mão não foi tá certo agora isso põe ela mais direitinho aí para a gente fazer assim agora jogar essa linha para cá não é no canto não que vai roda pé pera aí ela ela tem que vir no alinhamento da peça aí ver se vem vindo não pera aí põe do lado de cá então aí para ficar mais fácil filma aqui ó filma aqui ó não você encosta direitinho na peça para a gente vir na linha certinho encosta na peça aí aí isso aí aí encosta na peça aí isso para mim ver o que é o esquadro se vai dar certo aqui é como vocês podem ver tem muito espaço aqui ó tá vendo Então nós vamos jogar pra lá, a minha máquina não dá ainda, dá pra falar de esquadra da parede, certo? Então o que nós vamos fazer? Puxar aquela peça um pouco pra cá, pra poder, como vinga aqui, não dá recorte aqui nesse campo aqui, certo? Então você puxa aí um dedo, ó, um dedo pra cá a peça, puja pra ver se mexer um pouco numa coisa, certo? Pega a minha mão, aí é a minha, aí aí tá bom, como vinga lá, a outra não deu pra mim, aí não deu, mais um pouquinho, não deu, o recorte tem que ser aí nessa ponta, isso, puxa de novo, aí não deu, já foi um pouquinho, ó, puxa mais um pouquinho, E o recorte vai morrendo lá na ponta, tá certo? Aí, primeiro tem que fazer a paginação pra poder fazer o trabalho, senão não adianta, aqui, ó, aí pode pôr um pouquinho pra frente, um dedinho, ó, encostar na parede. Aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o encostado aí? Tem encostado na peça, tem encostado na régua, né? Qual é o que tem a régua, pra régua não sair do lugar? Você vai pôr a régua aí, que eu vou ver que tá tudo torto. Aí, mais um pouco pra ver, porque agora aqui tá sobrando. Pode tocar essa paventura dele, tá bom. Pô, põe mais, vai. Aí, vem agora. Aí. Pode pôr mais um pouquinho que ainda dá. Mais. Aí, aí, viu? Vai mais aí, né? Coloca o lado lá. Pode pôr. Aí. Deixa eu ver. Agora? Agora deu certinho. É isso. Agora pode. Isso. Pode sair com ela dessa forma, hein? Tá certo? Então é isso. É isso. Até lá, bebaix. Tchau, tchau. Desculpa. Tchau, tchau. Deixa eu ter certeza. Essa aqui tá provada pelo amigo. Tá certo. O teste do empaque. A gente vai ficar forte. Um pouco vamos almoçar. Medir em 30. 12 e 30. Doze horas e trinta minutos Aí o Luiz Henrique aí, ó Esteve conosco aí desde que nasceu aí na mamadeira Chegou aqui comendo aveinha, né? Aveinha Agora tá aí, ó Agora já tá se formando profissional aí Só não é indo profissional porque ainda depende de minha pessoa, não é? Pra tá realizando o sinalmente, mas já está chegando lá Rapaz novo, cheio de futuro Não quer estudar, né? Já que ele não quer estudar, então vai ser pedreiro Azulejista Mestre de obra Já tem um carro Aqui, pessoal, ele já comprou um carro Tá lá Agora vai tirar a carta Né? Vai mandar ilustrar o carro lá e deixar aí até ele legalizar as documentações Tudo certinho dele Tirar a carta direitinho pra poder ir lá com o veículo dele Mas já tem um veículo 21 anos O que vocês acham? Leva a gente aí pro trabalho? Vocês dão o seu sim aí, ó Tem um comentário aí embaixo aí Esse é o Luiz Henrique aí, ó Trabalha com nós há muitos anos já Dê o seu sim pra eles aí Pra ele aqui, ó Vê se ele tem futuro Ou se vai virar aí um bandido aí Pra dar trabalho aí pra rota Não vai Jamais em tempo algum Vai ser um homem trabalhador Como é até agora Vai continuar sendo aí um exemplo Um exemplo aí pra nossa alegria Aí, ó Acham? É mais um cidadão no nosso Brasil aí, ó Vivendo o seu esforço físico e mental Obrigado Dá um alô pra galera Manda elas dar um sim pra você aí Dá um sim pra mim Dá um sim pra mim lá Muito obrigado Muito obrigado Fica com Deus Fica com Deus Olha lá Tá lá o Aria ali Olha o lindo som Aqui estamos Doutor Aria aí Miliano Você tem a dizer do nosso trabalho hoje aí, Eric Como é que nós somos? Hoje nós vivemos bem O que nos rendeu Nós tivemos muitas dores de cabeça Os pequenos problemas de todos os dias, né, mais? É que o próximo contas Vencemos mais um Você é mais um E você aí, Luiz Henrique Fala aí, Luiz Henrique Para o povo, para o mundo, o Brasil e o mundo inteiro Estamos ainda sendo vistos Mais de 200 países no mundo todo 100 países todos os meses 100 e poucos países todos os meses No planeta, terra Países em guerra Países em alegrias e tristeza O que você diz para o mundo aí? Você é um cara jovem aí Já é azulegista na sua vida aí Tá aí o trabalho formado aí, ó Pra vocês verem, ó Está com nós aí, batalhando, batalhando Desde menino aí Hoje é um homem 21 anos, já tem seu veículo Já tem sua esposa Tá esperando já o nenenzinho por aí Fala alguma coisa aí O que você achou do seu aprendizado aí Durante a sua passagem com nós aí na obra Fala aí pra nós aí Seja sincero Graças a Deus, eu aprendi muita coisa E tem muito pra aprender ainda E vou melhorar em muitas coisas ainda É isso aí, Luiz Henrique A gente pode ver e a próxima fala mais Tá gostando Goste E bom serviço, né? Bom trabalho Belo e maravilhoso Nunca teve acidente nenhum na obra Encanto nenhum Nunca tivemos brigas Briga com os clientes Briga dos irmãos que estão trabalhando com nós Não é? Sempre na paz Na luta Na paz e na luta Pronto para o trabalho Viva o trabalho Viva o trabalho E só E só E tá bom demais E assim encerramos o lançar E aqui estou eu Feliz Contente Muito contente mesmo Estou aqui na casa Aparecida Já estivemos aqui em 2011 Estivemos lá na frente também em 2011 Fazendo trabalho Telhado e tudo mais Travessamos a rua Viemos aqui Fizemos um trabalho bonito Como vocês podem ver Revestimos toda aqui a casa dela por fora Fizemos aí a calha Fizemos condutores Fizemos condutores Fizemos calha Fizemos revestimento Em 2011 Não é? Fizemos aqui esse trabalho aqui em cima Balaústria E muitas coisas aí Voltamos agora para fazer o piso Garagem E calçada lá fora E portão, né? E aqui estamos aqui nessa filmagem linda e maravilhosa Aqui Eu e meus dois camaradas aqui Né? Brasil, ziu, ziu Estava chovendo Ficou aí uns 3, 4 dias chovendo direto aí Ontem deu um pé d'água mesmo Para encher a represa Estamos aí com a represa aí também Já caprichada, né? Que chovendo bastante Águas demais E Vamos seguindo aí Amanhã estamos novamente Estamos sozinha da limpeza aqui direitinho Né? E vamos simbó Obrigado Fica com Deus Deu o seu sim Inscreva-se no nosso canal E votem em nós aí Aperta aí O botão da alegria O sim Obrigado Inscreva-se Aí, ó Aí, ó